Estou em 2007, comecei trabalhando com ilustração para livre idade, para livre infantil, para publicidade. Dou aula até hoje na Pandora, Escola de Arte, aqui a duas quadras da gente, convido vocês a deportarem mais do livro. Comecei também, depois de trabalhar o livro em alguns desses anos, eu comecei a trabalhar com outras linguagens, para outras mídias. Hoje em dia, por exemplo, o meu trabalho principal está focado com arte para vídeos, para produção de conteúdo para a internet, por exemplo. Trabalho muito com videogame, faço arte para jogos, mobile principalmente, jogos para celular. Eu trabalho também com padrinho, principalmente quadrinho autoral. Padrinho autoral, que a gente chama, vocês vão ouvir, caso vocês venham em algumas outras atividades, palestras e eventos que a gente vai ter na feira, no sábado, vocês vão ouvir bastante esse termo, quadrinho autoral. E algumas pessoas não entendem muito bem o que é. O quadrinho autoral é o quadrinho de autor. É o quadrinho que geralmente a gente faz inteiramente sozinho. Ou associado a um desenhista, associado a um roteirista, às vezes associado a um colorista, associado a algumas ou duas pessoas, para produzir uma peça. A gente trabalha, por exemplo, também com quadrinho institucional. Quadrinho como trabalho. Quadrinho feito como trabalho para algum cliente. A gente trabalha com as nossas próprias histórias, aquilo que a gente quer falar, as nossas mensagens, aquilo que a gente quer que as outras pessoas leem. Eu estou lançando agora, ou seja, em dezembro, o Vivalta, que é a minha historinha mais nova. É uma historinha curta, uma historinha fechada só aqui, ela não vai ter continuação. Pode ser até que tenha, mas ela não é necessária para que você entenda a história. E vou estar vendendo aqui no final da palestra e também no dia 7. No dia 7 vão ter vários outros autores independentes aqui, autores de quadrinho. Então, convido também todo mundo que vem aqui no dia 7 para prestigiar, conhecer, bater um papo com todo mundo. Para poder comprar, conhecer o trabalho de muitas outras pessoas. Mas, hoje eu estou aqui para falar sobre mangá. Vocês vieram aqui para ouvir sobre o negócio. Eu comecei, na minha carreira, comecei a desenhar, então o interesse com desenho animado, com quadrinhos, lá nos anos 90. Entre eles, principalmente, com quadrinho americano e mangá. Comecei desenhando, fazendo aula de mangá. O que a gente discute muito hoje em dia, e é um dos meus focos nos cursos que eu dou lá na Pandora, é a gente entender o que é um mangá japonês. E a gente entender o que seria um mangá que a gente está trabalhando aqui no Brasil, que a gente produziria aqui no Brasil. Até porque, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar as pessoas, é que, para os japoneses, mangá é qualquer história em quadrinho. Não chamam o estilo deles de mangá, eles chamam qualquer história em quadrinho de mangá. O que acontece é que a gente, até pela distância espacial, cultural, do Japão, a gente cria um rótulo. A gente cria uma classificação para aquilo que a gente está vendo, que vem de longe, que no caso a gente chama de mangá. A gente acha que ele tem algumas regras, ele tem algumas especificações, e no fundo, no fundo, ele não tem. As pessoas que querem produzir, influenciá-los pelo estilo de mangá aqui no Brasil, elas têm que pensar, elas têm que produzir aquilo que fará alguma coisa para elas e paga alguma coisa para a comunidade delas. Muitas vezes eu vejo alguns alunos, ou mesmo nos mercados que eu já fui, nos eventos que eu já fui, com pessoas vendendo quadrinhos autorais, muitas vezes eu vi gente escrevendo histórias, por exemplo, sobre personagens japoneses, no colégio de japoneses, mas você está no Brasil. Então a gente tem que, apesar de gostar, de apreciar a linguagem, de apreciar a forma, que é isso que a gente vai discutir um pouco hoje, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, a gente tem que aprender a usar essa linguagem, a usar dessa forma, para contar nossas próprias histórias para as pessoas que gostem de ouvir histórias locais, que gostem de ouvir histórias que tenham a ver com o público brasileiro. Muitas vezes, quando eu falo isso, muita gente acha, ah, putz, vou ter que escrever histórias sobre o Sassi Pereire, vou ter que escrever histórias sobre cultura nacional, não é isso. A gente tem que escrever histórias que tenham a ver com a nossa sociedade, que tenham a ver com o nosso jeito de pensar, e que conversem com as pessoas que estão próximas da gente. O mangá, o jeito que a gente conhece, eu vou abrir aqui para vocês, algumas, depois eu volto, esses são slides que eu vou ficar abatindo, mas eu vou mostrar algumas outras coisas para vocês. O mangá, o jeito que a gente conhece, ele é um estilo. A gente costuma, como eu estava falando, a gente costuma, a gente costuma interpretar o mangá como tendo determinadas regras, como tendo determinadas direções que você não pode fugir. E não é uma verdade. O mangá, ele tem algumas sugestões, vamos dizer, de estilização e de linguagem, que eu vou mostrar isso aqui, mas ele não tem nenhum tipo de regra. Aquilo que a gente conhece como mangá, é algo que aconteceu, que evoluiu, com determinadas características, mas nem os próprios japoneses veem aquilo que ele está produzindo, como algo fechado em regras, algo fechado em fórmulas, de que ele não pode fugir. Uma coisa que eu acho bem legal de mostrar, para o pessoal que ainda não conhece muito sobre o desenho, o pessoal que não conhece muito sobre o desenho, eu gosto muito de mostrar algumas tabelinhas como esse tipo aqui. Aqui é uma tabelinha que a gente está montando lá na Condor, uma tabelinha sobre gêneros de desenho, sobre estilos de desenho. Aqui a gente está vendo estilos de desenho, do real até o mais sintético. Então é uma proposta mais realista de retratar a realidade, e mesmo por mais realista que ela seja, ela não é totalmente realista. Sempre tem um pouco do autor, sempre tem um pouco da proposta do autor, o jeito dele de enxergar o mundo. E aí a gente tem um outro extremo, que é o personagem totalmente sintetizado, totalmente simplificado. Existe uma discussão para quem desenha muito interessante sobre isso. Basicamente a gente sempre consegue interpretar que quanto mais você sintetiza o personagem, mais você deixa ele universal. Porque aquele cara que é desenhado realista, ele é muito específico, aquela pessoa é ponto. Esse personagem super estilizado aqui, ele pode ser todo mundo. Ele pode ser qualquer um. E essa é a pegada tanto do cartoon quanto do mangá. É tentar mudar um pouco a realidade, distorcer um pouco a realidade, para que a gente consiga se projetar naquele desenho e se ver com aquele personagem. Por isso que muitas vezes, assim, é cartoon, as crianças gostam do cartoon, porque tem um nível de não realidade aí, que a criança se projeta no personagem, ela se vê com aquele próprio personagem. Agora, o que interessa a gente ver no lugar, é que ele tem uma história própria. Ele tem uma característica própria de evolução, da forma como ele começou até a forma como a gente vê ele hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o mangá não necessariamente começou depois da Segunda Guerra Mundial. Como assim? A gente fala muito que o mangá vem da influência americana na época do Japão invadido, depois de ter perdido a Segunda Guerra Mundial. Ele está ocupado pelos Estados Unidos, influenciando ele culturalmente também, mostrando padrinhos americanos, livros americanos, filmes americanos, esportes americanos. Então, ele força a sociedade japonesa, de certa forma, a usar um pouco mais a cultura americana, a se apropriar um pouco mais da cultura americana. Só que o que é interessante são duas coisas, na verdade. A primeira é que o Japão faz uma coisa que é tipicamente japonesa, e a gente tem que aprender um pouco com isso. Ele não simplesmente aceita a cultura externa vindo para o país dele, ele não simplesmente engole aquilo cru. O que ele faz? Ele digere de novo aquela cultura vindo de fora numa coisa que fale alguma coisa para eles, uma nova linguagem que diga alguma coisa para a sociedade deles. Então, o que eles fazem é pegar aquela nova linguagem que está aprendendo nos Estados Unidos, de quadrinhos, de super-heróis, de filme animadã Disney, e ele acha aquilo interessante como linguagem, só que os artistas japoneses tentam reinterpretar aquilo como uma coisa nova para eles. Outra coisa interessante que eu acho legal mostrar, que muitas vezes as pessoas não falam na paisagem, é que o Japão tem uma história de arte sequencial bem mais antiga que isso. O Japão produzia, não vou falar que é história invadida, mas ele produzia um tipo de arte em sequência, uma sequência de imagens, tentando contar uma historinha já há muito, muito tempo. aqui a gente tem, por exemplo, esse que se chama a Batalha Perdida, se não me engano. E é um painel, esses painéis eles eram muitas vezes feitos de papel... Oi? Papel pergaminho ou papel... Papel arroz. E ele era colocado nas paredes, quantas vezes como elemento decorativo. Só que o que era legal é que você vai passando pelas paredes, você vai vendo o ziondo completo, a história vai passando. Então ele vai contando passagens da história através de algumas imagens. Esse daqui é bem legal, é do Mokussai, é um artista que eu gosto, um artista conhecido, você tem um monte de gravura dele pelos museus do mundo afora, e ele tem uma história, um tipo de história em cadeia. Então o que é legal a gente observar é assim, o Japão ele pega essa cultura americana e ele tenta misturar nela algumas características nacionais, algumas coisas que ele mesmo gosta. Então alguns artistas começam a surgir depois da invasão americana, depois da segunda guerra mundial. O que acontece é que assim, o Japão está ocupado, como eu falei, a ocupação americana tentando bombardear agora o Japão, não com bombas, mas com cultura. Então tentando mostrar para o japonês, incentivar o japonês a usar o estilo americano de cultura. Então o japonês, de uma forma muito peculiar, muito interessante, ele não absorve simplesmente essa cultura, ele vai repensando como aquilo pode ser usado e aplicado na própria sociedade dele. Então o que acontece é que um monte de artistas, que já trabalhavam com padrinhos, já trabalhavam com animação, mesmo antes da guerra, eles começam a pegar aquele material, a ver aquele material, e eles começam a tentar pensar como eles poderiam refazer aquilo, conseguindo passar alguma mensagem e conseguir algum valor para a própria sociedade japonesa. Então o que acontece, por exemplo, é que a gente tem, por exemplo, um artista que se chama Osamu Tezuca, ele cria as bases do que a gente vai conhecer como mangá hoje em dia. Osamu Tezuca era um artista já anterior a isso, anterior à invasão americana, ele já trabalhava com ilustração, ele já trabalhava com padrinhos, só que acontece que quando começa a ver essa nova possibilidade de mídia, essa nova linguagem, ele fica muito influenciado e ele começa a pensar como ele pode elaborar e ensinar aquilo. Então o que ele faz, por exemplo, é trabalhar com a influência do cinema no quadrinho. Ele é uma das primeiras pessoas no mundo, junto com outro artista lá nos Estados Unidos, que se chama Will Wiseman, ao mesmo tempo eles dois, bem afastados um do outro, eles estão fazendo mais ou menos a mesma proposta, que é sair do básico da história do quadrinho e começar a tentar elaborar um pouco de, colocar um pouco de cinema na linguagem do quadrinho, como contar o quadrinho usando um pouco do cinema. Aí vocês estão vendo algumas histórias dele e o que é legal é que ele começa a tentar pensar como criar linguagens diferentes dentro daquela própria que ele está elaborando. Então ele é uma das primeiras pessoas também a pensar que ele pode desenhar, ele pode escrever quadrinhos para vários públicos diferentes. Então a primeira coisa que ele pensa é como eu posso fazer, por exemplo, um super-herói, como aqueles super-heróis que eles viam nos quadrinhos americanos, como eu posso fazer um super-herói japonês. Então ele pensa na mesma ideia básica dos super-heróis americanos, de super-poder, vou salvar o mundo, super-vilão, e ele cria alguns personagens. O mais famoso até hoje em dia é o Astro Boy. Teve um remake recentemente que saiu do Astro Boy, você vê a força do personagem que até hoje em dia continua, tendo releituras. O Astro Boy é um super-herói, tipicamente americano, só que ele colocado em um envoltório japonês. Ele tenta fazer outras coisas também. Por exemplo, esse daí é o Princesa e o Safira. Foi publicado aqui no Brasil até, como Princesa e o Cavaleiro. O Princesa e o Cavaleiro é o primeiro quadrinho que ele tenta fazer, voltado especificamente para o público feminino. Ele tenta fazer um quadrinho que atrai agora as garotas. Então, o que ele faz? É muito interessante você ver a proposta dele e como ela vai influenciar o resto da história do moderno. Ele quer buscar uma coisa tipicamente japonesa e feminina para que ele use aquilo como elemento para contar as histórias e que aquilo atraia as garotas para ler as histórias deles. Então, ele vai buscar uma trupe de teatro japonesa que se chama Takarazuca. E essa trupe, na história do Japão, foi muito importante porque ela é formada só por mulheres e ela só exibia as peças, só podiam entrar nos teatros da trupe de Takarazuca por mulheres. Então, era uma coisa interessante porque a sociedade japonesa também era um pouco patriarcal, a sociedade japonesa também era um pouco machista e você tem um elemento muito feminino e de uma força de mensagem feminista muito poderosa e ele usa isso para influenciar o quadrinho deles. Na trupe de teatro Takarazuca, as mulheres se maquiavam inteiras de branco com pó de arroz e elas só reforçavam os olhos. Elas só exageravam os olhos e tentavam transmitir as emoções, passar mensagem para o público através dos olhos. Aí, o que acontece? Ele traz um pouco da influência disso, mistura um pouco com a influência do Walt Disney e ele cria um estilo de desenho, que é a princesa safira da história, que ela tem olhos gigantes. E isso marca muito. Isso cria um sucesso estranguloso no Japão e marca muito. Marca tanto que influencia praticamente todos os autores da Nindian. Todo mundo começa a pegar aquela proposta, vê o poder dela e começa a trabalhar em cima. O legal é a gente ver a evolução do mangá dos anos 50 até os anos 70, 80, e você vê como esses pontos que já estavam presentes lá no trabalho, por exemplo, do Osano Tezuka, eles vão cada vez sendo mais reforçados. O que é interessante no Japão também é do mangá, que é também uma análise que a gente pode fazer e entender isso, para repensar o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Desde o Osano Tezuka até hoje em dia, o que acontece é que o mangá virou a história em quadrinho, eu vou tentar parar de chamar de mangá e a gente tentar começar com história em quadrinho, só que no caso no Japão, história em quadrinho como um todo. Só que o que acontece é que os autores começam a perceber o poder daquela mídia, o poder daquela linguagem que mistura imagem e texto num negócio novo, atraente para praticamente todas as idades. uma forma muito rápida, muito espantânea, muito forte de passar uma mensagem. Aí o que acontece? No Japão começam a surgir diversos gêneros de história em quadrinho. Eles têm história em quadrinho para praticamente todos os públicos e todos os segmentos da sociedade. É uma coisa diferente daqui. Aqui a gente ainda tem um pouco essa visão de história em quadrinho como um negócio basicamente infantil. Isso é até perigoso que a gente pense assim, porque tem história em quadrinho para adultos na banca. História em quadrinho para público adulto mesmo. História em quadrinho para criancinho. História em quadrinho institucional. História em quadrinho educativa. História em quadrinho didática. Então você começa a ter muitos segmentos. E o que começa a acontecer é que esses subgêneros começam a evoluir de formas distintas. Eles começam a se importar e adquirir características distintas. Então você tem, por exemplo, baseado um pouco naquele... O Astro Boy que a gente falou e alguns personagens. A gente tem o surgimento de um quadrinho de aventura. Muito focado em um público meio infantil juvenil. E que na verdade conquista o mundo. Esse quadrinho aqui na década de 80 é conquista o mundo. Que é uma coisa diferente. Tem muito de linguagem. Aquilo que a gente estava falando. Tem muito de linguagem de cinema. E é uma coisa particular. É um estilo particular. Focado em um público específico. Aí ele vai usar certas ferramentas específicas para alcançar esse público. E quando você tem, por exemplo, ao mesmo tempo, um outro tipo de quadrinho. E ele está mais focado no... Ele está mais focado no público pequeno. Então ele vai lidar com o desenho de uma outra forma. E ele vai lidar com o roteiro de uma outra forma. Então ele vai trabalhar com aquela forma que a gente falou. Exagerada, delicada, dos olhos, das formas, da estilização, da forma de desenhar pessoas. Só que ele também vai lidar de forma diferente com as histórias. Ele vai trabalhar histórias que interessem a esse público. Que interessem a essas pessoas. Você tem alguns surgimentos de toda uma linha de quadrinhos. É... Voltados para um público... Voltados para um público mais adulto. Você tem, inclusive, uma... Um gênero que surge, que a gente chama de Gikigaku. Que é um mangá histórico. É um mangá sobre personagens históricos. Claro que ele é super romanceado. É super fantasiado. Mas... São mangás sobre a história do Japão. Mais focados no público adulto. Mais focados nos adultos. Claro que assim, você também... Por exemplo, tem... Mangás adultos. Mangás adultos com histórias também de aventuras, de ficção científica do que for. E são mangás voltados para um público mais velho. Então, são mangás, por exemplo, que começam a introduzir o que a gente vê no cinema também. Começam a introduzir, como nos filmes de ação, violência. E aí é que está o ponto. Então, a gente tem que ter essa atenção. Você tem mangás para um público específico. Mangás para outro público específico. O pai, o educador, ele tem que tomar esse cuidado para analisar que, como qualquer linguagem, você tem que ter essa preocupação de gêneros. Você tem que ter essa preocupação de... Poxa, eu não posso dar para uma criança um mangá todo. Daí a gente vê vários problemas surgirem. Tem muitas coisas que a gente vê o pessoal criticando o mangá. Mas, muitas vezes, ele vem desse erro de interpretação. Você tem uma história que é direcionada ao público e quando você coloca para outro, é claro que é inapropriado. Outra coisa legal da gente falar também é o que acontece quando a gente começa a ter uma influência desse trabalho de mangá em outras áreas. Por exemplo, esse cara aqui é um artista clássico que eu gosto muito. A gente chama Takashi Murakami. Ele é um artista que vem trabalhando desde os anos 80 também. Ele trabalha com galerias em museu. Ele não é quadrinista, nem é ilustrador, na verdade. Ele trabalha com artes plásticas mesmo. Ele trabalha com arte para galeria, arte para museu. Ele faz uma interpretação muito legal sobre o mangá, que eu acho muito interessante. Eu tenho que levar comigo. Ele entende que o mangá virou o que virou porque ele é uma compensação histórica do que aconteceu com o Japão. O Japão tinha acabado de vir de um momento muito violento, muito agressivo, de destruição. E aí ele tenta compensar com um outro extremo, que é criando personagens extremamente cativantes, histórias super lúdicas. Ele começa a criar uma linha de escapismo. É um quadrinho quase como uma chance de você escapar da realidade. Porque a realidade é muito difícil. Então, ele tem um trabalho dele, tem uma das ilustrações que eu conheci, que é muito legal. E é isso. Essa explosão de cor, de expressividade do mangá tentando tampar algumas feridas difíceis do que aconteceu com o Japão antigamente. E é legal a gente ver essa interpretação também. O que acontece com aquela linguagem com base na cultura que a gente está analisando. Agora, vamos pensar na influência do mangá agora já no Brasil. O mangá, em determinado momento, já começa a ficar tão forte que o que acontece é que ele começa a influenciar outros públicos no mundo. Num primeiro momento, você tem, na década de 50, como eu falei, o quadrinho americano influenciando o mangá. Na década de 90, você começa a ter o mangá influenciando o quadrinho americano agora. Então, você tem muitos artistas americanos que começam a inserir certas formas, certas características de linguagem, de desenho do mangá nas suas histórias. Você tem o mangá influenciando a linguagem narrativa como um todo. Cinema, videogame. E aí, o que acontece é que a gente tem que entender tanto o lado direito. A gente tem que fazer exatamente o que os japoneses fizeram, de pegar essa influência e criar algo novo. E tentar pensar em alguma coisa que tenha a ver comigo, com a minha personalidade, com a minha sociedade. Mas também entender o que foi sendo produzido. Por exemplo, aqui eu tenho algumas páginas. O artista é filho de japoneses e ele produziu história em quadrinhos aqui no Japão na década de 70 e 80. É o Paulo José. O Paulo José morreu. Mas ele foi muito importante na história do quadrinho brasileiro. Ele introduziu nas histórias em quadrinhos brasileiros, nas publicações brasileiras, uma linguagem que ainda não era tão conhecida. É uma proposta, como eu falei lá, de quadrinhos históricos, quadrinhos de samurais, de ninjas e adultos. Que até então era uma coisa meio que não se pensava. E daí ele começa a partir para outros gêneros. Ele desenha questão científica, ele desenha terror. E isso acaba influenciando muito pesadamente os quadrinistas nacionais. Isso apresenta uma linguagem nova que surpreende muita gente. E depois da década de 70, que é quando o Paulo José começa a trabalhar, você tem uma outra invasão pesada da cultura do mangá aqui no Brasil na década de 90. Então, na década de 90, de novo você tem. Muitas outras histórias começam a chegar até nós. Num primeiro momento são poucas coisas. Eu não cheguei a trazer. Mas a gente teve, por exemplo, o Akira, que é um estreito. Ele foi publicado aqui no Brasil na década de 90. Só que ele foi publicado por uma editora americana. Então, o que chegou para a gente foi o filtro americano da história japonesa. Os japoneses pegaram as histórias do... Os americanos pegaram as páginas do Akira, eles viraram ela ao contrário, para ela passar até a leitura ocidental, a nossa leitura, e eles coloriram, né? Para que ela ficasse mais amigável com o público americano. E aí os brasileiros pegaram essa... Os dois brasileiros pegaram... Republicou essa versão americana do mundo. Então, é interessante a gente ver isso. Como é que num primeiro momento chegou até a gente? Depois, aos poucos, começaram a ser publicados. A gente tem no finalzinho da década de 90, no começo dos anos 2000, aí um bombardeio de publicação japonesa aqui. Hoje em dia você vai na banca, não sei se vocês já fizeram isso, é assustador, assim. A quantidade de quadrinhos japoneses que a gente tem publicado aqui no Brasil. Agora, o que é interessante é a gente fazer a análise do que que isso daí está fazendo, está influenciando a nossa produção aqui brasileira. Então, o que eu trouxe é o mostro para outras coisas. Ah, é esse. A Marceira... É... Que tem muito artista brasileiro que produz mangá, tá? Produzia ou podia? Exatamente. 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 Ele falou numa entrevista do Roda Viva, ele falou que ele decidiu, que ele já tinha tido essa proposta de algumas pessoas dentro do estúdio, de criar uma turma da Mônica influenciada mais pro lugar, uma outra linha, né? Mas ele não tinha se convencido ainda. Só se convenceu quando ele pegou o neto dele, ele foi numa banca, deu 10 reais pra ele e falou, eu compro o que você quiser. E ficou olhando. E o menino, o neto do Maurício de Souza, comprou um naruto. Aí ele falou, é, tem que tomar cuidado, né? Aí ele repensou uma nova linha, influenciada pelo mangá, e criando meio que uma ponte, né? O que ele tentou fazer foi criar uma outra linha de histórias, que fossem um pouquinho mais velhas, que pudesse ser uma ponte pra um outro tipo de quadrinho ainda mais velho. como os que ele tá soltando hoje em dia. Aquela lista, aquele seu Graphic in SP, onde ele tá publicando alguns artistas nacionais, recriando personagens dele. Como Danilo Beruti, que refez o Astronauta, como Vitor Capatti, que refez a turma da Mônica, repensando memes numa outra atuária. Então, é bem legal você ver que ele prestou atenção nisso, e recriou isso. Quando você fala, quando você fala, naquele exemplo assim, e recriou, e eu não te vi, eu não te vi, assim, não faço uma comparação do super-or, porque ele é completamente organizado, de novo, de novo real, com o astrológico. Ele é uma figura totalmente, não tem nada para o que ele fosse, não. Exatamente. Voltando naquela tabelinha que eu mostrei no começo, a gente, vendo agora, depois essas referências que eu mostrei, a gente consegue analisá-las por meio que diferente. Como você falou, né, você tem, de um lado, uma proposta realista, e aí você vai tendo cada vez mais distorção, cada vez mais simplificação das formas, tem uma pegadinha, tem uma pegada em uma das imagens um pouco mais longa, e aí você tem uma distorção ainda maior, que alguns uma delas fazem. E a Turma da Mônica faz isso. A Turma da Mônica, uma coisa legal, é que no final dos anos 80, eles receberam a visita do Osão Tezu, esse artista que eu mostrei para vocês, um dos pais do lugar, e ele fez uma série de workshops dentro do estúdio Maurício Souza, repassando um pouco da proposta dele, dos personagens dele. E aí, nessa época, você tem uma transformação da Turma da Mônica. Você tem uma entrada, inclusive, de alguns artistas novos, como Maurício Souza, que acabou influenciando o trabalho do estúdio, e modificam a Turma da Mônica com base um pouco nessa palestra, por exemplo, do Osão Tezu. Se vocês pegarem a Turma da Mônica bem antiga, ela é diferente de como ela é construída hoje em dia. Mas o que é legal é a gente analisar as pessoas que produzem Mônica. Você tem um primeiro momento, lá no final da década de 90, você tem o surgimento de muito quadrinho autoral. Lembra aquilo que eu falei no começo da palestra? A gente tem o surgimento de muito quadrinho autoral nesse formato Mônica. Porque naquela época tinha muito público, sedento por quadrinhos nesse estilo, e você não tinha publicação direito, na banca ainda. Então uma coisa alimentou a outra. O que foi acontecendo é que para as editoras foi ficando cada vez mais confortável e fácil comprar os direitos japoneses de publicação, republicar algo aqui no Brasil que já fez muito sucesso lá, então é uma certeza que eles vão ganhar dinheiro com isso. E você vai tendo uma invasão cada vez maior de mangás japoneses nas nossas bancas, nas nossas livrarias. e você vai tendo os ilustradores, os quadrinistas do estilo, eles vão diminuindo. E eles, inclusive, mudam de áreas. Isso é interessante analisar. Você tem alguns artistas da época famosa, na época que eu produzi quadrinhos, né? Erika Uani, Elisa Capone, Joe Saita. Todos eles migram de áreas quando começam a ficar difícil de publicar com o Brasil e com o Brasil. Eles começam a trabalhar com concept art, começam a trabalhar com mercados fora do Brasil, com ilustração. Mas o que é legal a gente analisar é que conforme o tempo vai passando, o que acontece é que o artista que é influenciado pelo mangá, ele vai colocando no balaio dele de influências, ele vai colocando outros tipos de influências. E ele vai criando uma coisa nova, ele vai criando algo só dele. Um exemplo que eu acho muito legal, dois é que eu vou mostrar. Um é o Hiro, Hiro Kawahara. O Hiro, tem certeza que vocês já viram o desenho dele. Tem certeza que vocês já viram o desenho dele, na bandeira esconderia do MacDance. Ele começa, vocês veem os desenhos um pouco mais antigos dele, são bem influenciados pelo mangá, ainda hoje em dia são. Mas o que acontece é que ele vai elaborando aquilo, ele vai juntando outras influências, repensando aquilo. E hoje em dia você tem o desenho dele muito mais estilizado e simplificado, até com o básico que a gente tem que publicar. E nesse processo ele se torna mais único. Esse processo ele se torna mais individual. E isso é interessante de a gente analisar. Eu vou deixar algumas coisas aqui no final da palestra, para que a gente tenha interesse, pode vir aqui dar uma olhada, dar uma olhada nas coisas que eu tenho. Um dos outros artistas que eu também acho legal para mostrar, Paulo Trubin e a Heiko, eles produzem esse padrinho autoral aqui, que se chama Padrinhos A2, e tem uma influência exalíssima, mas é a mesma coisa, você consegue perceber, tem uma influência de mangá, mas ao mesmo tempo, tem uma influência um pouco de padrinho europeu, tem uma influência um pouco de padrinho americano. E aí o que acontece? Se cria uma linguagem nova, uma coisa nova, e eles contam histórias que se passam no Brasil. Inclusive os dois personagens são negros, uma autobiografia fantasiosa, super divertido de ver. E é muito legal você ver o pessoal fazendo isso, usando a influência e criando uma coisa nova. O objetivo é esse, que nem os japoneses fizeram. tentar usar a influência que vem de fora e criar algo novo, criar algo seu, particular seu. É isso que eu tento muito passar para os meus alunos. É legal você pegar influência, mas ao mesmo tempo é muito legal que você busque influência de lugares que as outras pessoas que estão desenhando naquele estilo não estão buscando, para que você vá conhecendo algo, acrescentando no seu estilo algo particular. Por isso que eu incentivo que o pessoal que lê mangá, leia também o quadrinho brasileiro, leia também o quadrinho americano, e o quadrinho europeu. Afinal, acho que assim, esse é o objetivo. Se a gente estiver aqui produzindo igual o japonês produz lá, não faz muito sentido. A gente não está escrevendo para eles, a gente não está contando as histórias para eles. E muitas vezes a gente acaba, muitas vezes alguns autores de mangá, que ficam muito influenciados por isso, eles acabam repetindo as mesmas histórias que vêm de fora. E, poxa, a gente contar uma história sua, que é super legal você ver nesse estilo aqui, uma história que se passa em São Paulo, sabe? Uns personagens pegando o busão, sabe? Legal, a gente vê o nosso dia a dia aqui. Também eu adoro ver ler histórias de super-herói, ler histórias de ficção científica e ler mangá. São realidades que não são as minhas. Mas é muito legal também que a gente coloque naquilo que a gente está falando um pouco da gente. A gente coloque um pouco do que a gente quer falar, da nossa mensagem. No ano passado eu tive a oportunidade de visitar o Jardim. Uma das coisas que eu fui, que é surreal, foi um evento deles de quadrinho autoral. A gente tem vários eventos de quadrinho autoral aqui no Brasil. O quadrinho autoral eu estou chamando, vou deixar claro, é um quadrinho publicado direto pelo autor. Então, é o autor bancando aquele processo, pagando muitas vezes no próprio bolso. Mas ele está falando a sua própria história, não tem nenhum editor mandando ler, não tem ninguém mandando ele fazer uma coisa diferente, não tem ninguém pagando para ele fazer outra coisa. Ele está falando aquilo que ele quer falar. O Japão, como eu falei, ele tem uma história em quadrinho, é muito inserida na sociedade. Então, você tem os eventos de quadrinho autoral no Japão, eles são surreais. Eu visitei esse daqui, que é um comic book. É um comic marketing. Ele acontece duas vezes por ano, ele é o maior de todos. Esse é o nosso quadrinho autoral. Ele é surreal. De verdade, foi uma experiência muito surreal. Ele acontece nesse quadrinho autoral, que é uma casa de eventos, essa podcora, que é o nosso plano de barco. E ele é surreal. Olha isso. A gente teve um evento agora muito grande, que foi o Comic Con Experience, que aconteceu agora em dezembro, e juntou centenas de quadrinistas brasileiros autorais. Foi muito legal. Mas você não tem o Comic Con Experience, ele não é, sem brincadeira, não é 10% do que é esse evento aqui. É surreal. É um monte de gente publicando as suas próprias histórias. O que é interessante lá, o quadrinho está tão inserido na sociedade, que, por exemplo, você tem um fenômeno que acontece lá, engraçado. Você tem muitos artistas japoneses que publicam histórias próprias, eles pagam, eles bancam isso, mas eles publicam as próprias histórias falando histórias paralelas, repensando o universo paralelo, de histórias já conhecidas, de histórias já famosas. Então, por exemplo, você tem um cara que quis contar a história de um personagem diferente do universo Dragon Ball. Ele publica a própria história e vende a própria história. Para passar mensagens, como os japoneses já perceberam. Hoje em dia a gente tem cada vez mais um quadrinho que é a releitura, a adaptação, por exemplo, de um livro famoso para quadrinhos usado em colégio. Para introduzir nas crianças um certo interesse sobre certo autor, sobre literatura brasileira. Isso é um negócio muito importante. Muito legal ser usado para esse fim. Então, como os japoneses, é legal que a gente pense dessa forma. Mas também é legal, como os japoneses, que a gente pense no que a gente quer contar, quais são as histórias que a gente quer contar. E usar, claro, a influência, porque a gente sempre é resultado de influência. Todo desenhista é resultado dos desenhistas que a gente gosta. Mas é legal a gente sempre tentar colocar mais da nossa personalidade. Para tentar fazer quadrinhos do jeito brasileiro. Fazer mangá, não sei se. Mas do jeito brasileiro. Pessoal, eu vou mostrar aqui, quem quiser chegar mais perto, eu vou mostrar algumas publicações que eu trouxe, alguns quadrinhos que eu trouxe. Mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, fica à vontade que essa é a hora. Alguém? Desculpa aí. Como você faz o processo todo mesmo, da pintura, da história em quadrinhos? De um quadrinho? Ele varia, né? O processo pessoal também. Quer dizer, eu tenho ideia da história, e alguém desenha. Porque não tenho habilidade para desenhar. Você tem, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, o quadrinho americano. O quadrinho americano, ele é um processo de fábrica. Tem um roteirista que trabalha lá na casa dele. Tem um desenhista que trabalha lá na casa dele. Tem um arte finalista que trabalha lá na casa dele. E tem um colorista que trabalha lá na casa dele. É que cada um faz a sua parte. O quadrinho japonês, ele funciona em estúdios. Então você tem um estúdio, onde muitas vezes você tem o autor, que é o roteirista e o desenhista, e um monte de assistentes. Cinco, dez, quinze assistentes. São pessoas... Isso. São os caras que vão pôr a mão na obra, assim, pra fazer aquela... Porque, por exemplo, o quadrinho japonês, muitas vezes ele é insano. O ritmo de produção. O cara, ele tem que produzir um capítulo de quinze, às vezes dezesseis, vinte, quinta e cinco páginas por semana. Muitas vezes é insano. Então você precisa desse tipo, né? Aqui no Brasil a gente tem outras fórmulas, assim, outros métodos. Por exemplo, a minha história foi eu mesmo escrevi. Aí aqui... Você escreve e você desenha. Isso. Escrevo e desenho. Desenho. Então aqui no final, depois se quiser terminar, eu tenho uma amostra, assim, de como que eu faço. Eu faço um roteiro escrito, né? Como é pra mim mesmo, eu posso fazer o roteiro de qualquer jeito. É que eu mesmo vou desenhar. Porque a partir dali eu vou fazer esboço, parte final, e aí o resultado final da página. Mas o que acontece é assim, é que tem outros processos, por exemplo. Você tem aqui no Brasil muitos roteiristas só de quadrinho. Eles não desenham, eles são só roteiristas. Então o que eles fazem? Eles escrevem um roteiro pensando já no quadrinho, como que ele vai ser formulado no quadrinho. Aí ele passa pra um desenhista. Muitas vezes o desenhista, ele reinterpreta aquele roteiro, que ele vai saber como ele vai colocar aquilo na imagem, né? Então você tem muitos processos diferentes. Uma das fórmulas é essa. Você tem uma história legal, você pode achar um desenhista, você criar uma parceria aí, onde você vai escrever e ele vai desenhar. É um dos jeitos, você tem muitos, né? Boa! Na sala de leitura que eu trabalho, a gente tem a história do Lampião e Maria Bonita, tem um quadrinho. Tem também aquele fantasma do Walter Ville, que tem a história e tem o quadrinho também. Que legal! O Lampião e Maria Bonita você tem inclusive, assim, a divulgação dos peitos dele pelo sertão, era muito feita através dos cordéis. Muitas vezes o cordel, ele tinha um tipo de estalentadinho. Até porque muitas vezes ele, as pessoas não sabiam ler. Elas tinham que ver as imagens. Então é muito legal você ver esse tipo de coisa, tanto da adaptação, por exemplo, do Campo da Ville, mas, por exemplo, da ideia do cordel, do sertão, sendo especificamente brasileiro. Você tem um monte de quadrista campineiro, inclusive, de Viradantas, de Mario Cal, um monte já fizeram adaptações de Don Casmundo, da adaptação do Don Quixote, todas para formar quadrinhos. E um dos grandes usos dessas mídias, dessas obras, é em colégio, em escola. Eu penso assim que o quadrinho, talvez ele tenha a fala menor e mais figura, atrai mais a criança para a leitura. E o que é legal é que assim, eu já vi isso acontecer. Você lê o quadrinho, você fica tão interessado na história que você vai ver o livro. É muito legal esse processo. E é muito presente hoje em dia em colégio. A gente tem que fazer uma pessoa transformar aquele quadrinho em um homem da metade em um futuro, e ele perdeu a origem na vida. Não, é que assim, a gente tem sempre que pensar que é uma outra mídia. Igual do livro foi para o quadrinho, se do quadrinho for para o filme, a gente tem que pensar, é uma readaptação, é uma nova coisa. Então, muitas vezes eu vi gente muito crítica, quando o quadrinho vira um filme e o cara fala, não, mas não está igual, não está certo e tal. Mas você tem que entender que ele está sendo readaptado e transformado para uma mídia nova. É que a gente tem muitos quadrinhos, por exemplo, não sei se alguém já viu, a suor foi mais quente. Todo mundo pensava que seria uma hora de filme. Mesmo com todos os detalhes do quadrinho, foram três horas de filme e contou tudo o que ia acontecer no quadrinho. Vários que acontecem isso, nem sempre algo, às vezes falta algum detalhe. E a gente deu lá que não vai ver filme. Não é isso? É, isso existe. Porque assim, o quadrinho tem certas possibilidades que o filme não tem. Mas o filme tem certas possibilidades que o quadrinho não tem também. Então, vai ter que existir uma adaptação e não tem como. A história vai ter que mudar. Ela vai ter que... Porque a linguagem do quadrinho, ela tem certas possibilidades. Você pode brincar com algumas coisas. E no filme, às vezes, deu o impossível de brincar com, por exemplo, velocidade, ritmo, brincar, por exemplo, com a forma como está sendo contada, através do pensamento, através de narrativa, através do jogador. Então, você tem que... Certo? Essa possibilidade de uma família, não tem como ir com o filme. Então, tem que mudar. Eu sempre que vou ter um filme, eu tento ter essa... Entrar no cinema assim, é outra coisa. Inspirado. Não tem como ser a mesma coisa. Se você for pensando, eu vou ter a mesma experiência que eu tive no caminho, você vai se decepcionar. Então, tente sempre pensar. Uma outra coisa. Algumas coisas vão ser melhores, e algumas coisas que talvez não tem como ser a mesma coisa. Oh! Tem uma... um filme que eles estão fazendo agora, passando na TVH, um filme, a propaganda desse filme. Estão tentando transformar a revista do quadrinho, mas como se fosse um quadrinho. que eu posso usar, Ela é com o verde branco. Ah, o CCC. Ah, o CCC. É, você vê, por exemplo, no CCC você tem... Isso pode ser com o New Way também. Isso pode ser a mesma coisa. Por exemplo, no CCC. Você tem aquela brincadeira dele, você tem o verde branco que tem uma cor, e aquilo tem um valor estético muito forte. A fala é igual ao quadrinho. Aham. Não fala transformada para o filme. A fala é igual ao quadrinho. Exato. Então, você tem uma adaptação de assim, o que eu posso usar, ah, eu posso manter. No Scott Pupin, por exemplo, você tem um quadrinho, ele brincando muito com a linguagem, tipo, fazendo referência a outros quadrinhos. No filme era difícil isso. Então, no filme que eles fizeram, foi muitas vezes fazer referência, a vídeo alguém, fazer referência a outros filmes. Porque é o que permitia, é o que a linguagem nova permite.